Hoje acordei achando o mundo muito estranho O céu tão baixo que eu podia até tocá-lo com os dedos Angústia, raiva, viola, dor, deslizamento Eu só queria os teus braços, mas querida, não há tempo Fico sozinho contra tudo e contra o vento Eu bebo, eu caio, eu recomeço o movimento Me reinvento nos labirintos da cidade Minha afeição eu a pedi com a idade Se nascer um Deus é porque outros já morreram Nada em mim é mais que sonho, tudo em mim é sofrimento Os dias vão cheios de vida e desassossego Eu só queria os teus braços, mas querida, não há tempo Não há tempo Fico sozinho contra tudo e contra o vento Eu bebo, eu caio, eu recomeço o movimento Me reinvento nos labirintos da cidade Minha afeição eu a pedi com a idade E o teu corpo é o teu desespero Peço que roubei um companheiro A lua grande e cheia, redonda me mete medo A tua voz à noite, todo o meu comento É... Me reinvento nos labirintos da cidade Me reinvento nos labirintos da cidade Minha afeição eu a pedi com a idade 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 Sigo sozinho contra tudo e contra o vento Eu bebo, eu caio, eu recomeço o movimento Eu bebo, eu caio, eu recomeço o movimento Me reinvento nos labirintos da cidade Minha afeição eu a pedi com a idade Minha afeição eu a pedi com a idade Um pouco mais de mim Minha afeição eu a pedi com a idade Minha afeição eu a pedi com a idade